Legendado por Paulo Jair Eu vou aproximar ele de novo já, porque eu tô de MP de foda-se. Ó, uma garota aqui, entrou, 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 entrou foda-se. Entrou na flecha lá. O Miguel Nuban entrou sozinho. Ó, Drift King! Drift King! Drift King! Faz a ultrapassagem por dentro, terceiro! Terceiro lugar, já estamos no podium! Já estamos no podium! Comemora, torcedor! Nossa, ba... Ah, F! Nossa, F! Menino, nossa! É! Peguei palácio! Boa! Tem tetris! Palácio já! Peguei! Boa, tem outro! STO! Sai! Vai, Rirai, chega! É só 3A, velho! 3A! Peguei já, Rirai! Tetris, eu acho! Não, não, não! Não? Liga! Rato! O cara tá rato aí, mano! Boa! Eu acho que tá pro meio também! Não! Vai aqui! Ah, velho! Escondidinho! Tá tetris! Rolando aqui! Boa, Nick! Sou muito bem! É nóis, pai! Então, pera aí um pouquinho! Então, até o jogo começar, eu vou jogar que nem o Cold! É que eu não jogo! Sabia que se fosse colocar sua língua pra fora e tentar respirar, você não consegue? Ah, mamou! É que mamei o quê, ó! Ah, mamei o quê? Beleza! Tem mais um fundo comigo, tá? Beleza, lindinho! Vamo, lindinho, vamo, lindinho! Que que o Peixão fez, nossa! Bora, lindinho! Banquei lá! Tá! Vai! Vai, vai! Você vai na frente! Vai! Então vai, você! Pode ir! Não, não! Dropa a C4 e vai! Vai, vai, vai! Dropa a C4! Vai! Nossa senhora! Deus me livre! Nossa! Ele me amassou! Nossa! Ele me amassou! Alguém tinha kit? Nossa! Que mundo, velho! Nossa! Mano! Toma! Olha! Nossa! Assustou, hein! Assustou! Ele falou! Nossa! Nossa, velho! Não acredito! Que susto! Que susto! Olha o simpo, ó! Olha o simpo, ó! 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 Toma! Não! Ó! Opa! Vai sim, viu? Olha aí! Toma, viu? Meu amigo! Ó! Ó! Olho no replay! Ó! Toma! Que isso, cara! Olha! Meu amigo! O cara é rápido, velho! O cara é rápido! Como um sagui do mato ali! Não! Opera ele! Opera ele! Opera ele! Opera! Humilde! 15 a 10! Olha! Que isso! Olha o cameraman! Você viu? Ah! Não sei se... Você viu? Mano! Você viu o cameraman? Detalhe ali, velho! Detalhe... Highlight pro cameraman ali! Que deu um giro, velho! Girou, né? O que é isso? Confira. Beleza, Twitter! Beleza! Acabou com a minha vida! Acabou com a minha vida! Beleza, Twitter! Beleza! Parabéns! Mais um número vazado. Toma aí, mais dois. Toma aí, mais quatro. Nossa, que abalha! Então toma aí mais quatro. Ah, não, 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 eu vou chorar. Eu vou chorar. Nossa, gente. Que isso, mano? Que isso, mano? Que que foi? Ué, filho. O coronel não conhece o Lero Lero. Eu não tô vendo o boneco! Eu não tô vendo o boneco! Uma camuflouca, hein, viu? Clipa isso, família! Vocês estavam vendo o boneco? Eu não tava vendo com a caixa, velho. Eu não tava vendo o boneco com a caixa. Olha a mirinha chiclete do CS, ó. Por isso que eu sou muito bom no CS, velho. Passa nada, viu? Passou, pior que passou. Passou mesmo. Ó, tem buraco, buraco. Hã? Ai! Me matou, me matou. Ai, 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 me matou com a bunda. Deixa, tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Tá lindo. Não, não. Ó, se eu namorar, se eu namorar, a mulher vai poder ter minhas senhas do Instagram. Vai poder ter todas as minhas senhas, certo? Se eu tô, se eu namoro, se eu confio, eu confio. Ou eu não confio. Se eu confio, eu confio. Vai poder ter minha senha. Ai, amor, você não sai muito, né, Der Shed Up? Eu tava muito querendo ir lá na Vila Mix. Pode ir, meu amor. Vai lá, tá bom? Se diverte, chama suas amiguinhas, tá bom? Só que se você ver o FNX sem camisa, passa longe. De resto, pode se divertir, tá bom? Ah, f***, eu f***ing flash buy. No top mid, eu quero minhas boxe. Flash ramp. Ace ramp, eu acho. Hi, Molly, deep ramp. Could be more, could be more. Nice, scooper. Fake fiddle. I smoke ramp. I don't see anything else. I think I heard one palace. Where is it, where is it, where is it? Oh, my God. Too soon, I may have cursed them. And now it's back into a three-on-three. Simple just up on the ticket booth, orping away. He's at a one-on-three. He's just taking one kill, but you know that he's built to do exactly this kind of thing. He's going to drop him through the box. Hardly even saw him, and now it's Cello on the other side. And Simple, he's not falling back. He's just trying to reposition to take this fight. He's already got the triple. And Cello, he's got to be nervous. He doesn't even have to check the scoreboard. He already knows who is waiting on the other side of that wall. The raid boss. This is it. The final boss of Navi. If you want to get that bomb planted, and well, guess what? Simple. Yeah. You've already aggroed him. The rest of your raid has already been knocked out. Like, they're not respawning at all. Yeah, you can't actually run away either. He doesn't de-aggro. No, he's on you. 13 seconds, and Simple has managed to reposition deep enough in. And I think Cello may have guessed that. He's faking it. He doesn't have any more time to fake. Now it's the time to do it. Oh, and he goes down. A one versus three. You've already thought, lindinho, if you started life with a certain number of hearts and every moorese of the morena, you'd lose one? Wow. I was in the third incarnation. Wow, but it's like that, lindinho. Caramba, lindinho. I don't have anyone to magoar, lindinho. There, look. You're saying... Exactly. The guy is complaining that he was magoated, but the guy is complaining that he never had anyone to magoat. You're saying, lindinho. Today, we tried, we did everything. But today... Today, my miri is good. Now it's day DCS, guys. My friend. Let's see another Xvide. X... Meu Deus! Xvide, não! He's going to rush, he's going to kill, he's going to kill, he's going to kill, he's going to kill. Xvide, não! Xvide, não! Xvide! Xvide! Xvide, não! Xvide! 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 Issa worden, Márd! Xvide! 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 Xvide, fou48! Vai, 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 beleza, beleza, beleza. Pois é, Alpes sem colete, os vagabundos compram. Agora fazer um armado, de verdade, não faz. É brincadeira, isso aqui é coisa de Tami Ferrara. Mano, o outro é menos 95, Juvir. Entra com o Juvir, Laca, tem um 95. Tem mais um. Era esse, meu 95? Deixa eu ver, mano, tem arma? Tem, tem um, tem até teca aí, mano. Pode, tá ali que tô... Ah, tem uma só, velho. Calma, que maluco, mano. Tá, Nip, tá Nip. O Juvir tá nas fazendas. Esse é o Juvir, Laca, Laca. Esperança, louco como abriu, calma na cobrança. Rara confiança, pra dançar essa dança. E buscar a finança, pra pagar a fiança. E ser livre, enfim, sem viver pras contas. Mas não me perder, em viver pras compras. Aí sozinho, me digo o que contas. O que ver, e com o que sonhas. Viu, parar de...